Que povo animado, meus irmãos, a paz do Senhor, por favor, Ezequiel, profeta Ezequiel. Capítulo de número 28, eu fiz uso desse texto, a long time ago, e o Espírito ministrou muito o meu coração, para poder falar sobre ele. Felicíssimo estar com vocês, na noite de hoje, já na esperança de poder voltar aqui, num tempo melhor, numa ocasião melhor de saúde. Ficou muito mal essa madrugada, tive febre, estou com ansiedade, estou igual aqueles carros velhos. Você já ouviu falar, quem já ouviu falar no Fenebê aqui? Os mais novos não conhecem, não. A porta abriu o contrário. Fue igual o Fenebê. Eu me lembro quando passavam lá na fazenda onde eu nasci, eu tenho muitos irmãos, Denilson, Domilson, Edmilson, Jota, Neila, Elcio, Cláudia, Lia, Elen, Osmi, João, Maria, Veronice, Elizabeth, Neila, Elcio, Cláudia. São vinte e dois, eu não consigo lembrar o nome de todos. Aí a gente ia ver o rural, o Fenebê passar. Pastor Vinícius, meu respeito a você. Pastor jovem, amei sua vida. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Vou mencionar aqui o outro pastor Vinícius. E assim estaria abraçando os demais. O pastor Daniel, não lembro o nome, não sei o nome de todos, evidentemente. Parabéns. Minha oração é que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Ele lembra de mim, mas eu não lembro dele. Eu estive em outra igreja aqui há muito tempo atrás. Tempo precioso. Tempo de qualidade. A gente viveu por três períodos, três anos. E nunca mais voltei. Estive em outras igrejas, mas muito bom estar aqui. Rec. Quatro anos. Deus abençoe. Eu vou conversar um pouco com vocês, tá? Deus me deu a graça para escrever. Eu tenho sete livros escritos. Trouxe quatro dos sete temas. Meu sermonário, você pode usar como livro de cabeceira. O pecado, sua origem e consequências. Inferno, ficção ou realidade. Um tema muito usado por Jesus. Apesar de que as pessoas pensam que Jesus mais falou sobre o inferno do que sobre o céu. E não é verdade. Jesus falou mais sobre o céu do que sobre o inferno. Mas o inferno existe. E hoje está muito na moda o aniquilacionismo, o sono da alma. As almas não serão aniquiladas. Não existe sono. Não existe mortalidade da alma. Todos que morrem, que é salvos ou perdidos, estão conscientes. Conscientes. Os perdidos estão no mundo dos mortos, no lugar de tormento. Tecnicamente já estão julgados, mas precisam passar pelo juízo final, que é Apocalipse 20, verso 11. Para serem julgados moralmente. A partir das obras que estão escritas dos livros que se abrirão. E serão condenados a penitenciária eterna. Se o ímpio será aniquilado após ser lançado no lago de fogo, então eles receberão um prêmio. Assim como os ímpios sofrerão eternamente, os salvos gozarão do gozo eterno para a salvação. Mas foram os que morreram salvos e estão onde? Estão no paraíso. O paraíso é o parque de Deus. Você já foi num parque aqui? Tubogão. Roda gigante. É claro que no céu não tem isso. Lá é o parque das delícias de Deus. E todos estão conscientes. Então, se você puder, leva um. Eu trouxe pouquíssimos livros. Cinquenta sermões. Você pode usar também como livro de cabeceira. Ezequiel 28, verso de número 11 a seguir. Serei breve. Serei breve. Perdão pelas minhas limitações hoje, tá? Tudo bem. Obrigado. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor da medida e cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Repete após mim. Perfeito em formosura. Perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Por favor, repete aí. Perfeito em formosura. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topaz, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncle, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubinho ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Se encheu teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afuguiadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos gays tipus. Para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. E te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem. Se diz amém, toma o assento. Muito obrigado. Amém. 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 Só uma maneira de começarmos a falar sobre Deus. Pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus. Do que confessar que Deus é o mistério tremendo. Amém. Amém. Na verdade, o homem em seu estado atual de inteligência. Não tem podido dizer muito acerca de Deus. Se não em sentido antropomórfico. Ou seja, a forma de pensamento que atribui características humanas a Deus. Em Gênesis 1, versículo de número 1. Diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo 27. Diz que Deus criou o homem. Salmos 148, versículo de número 5. Diz que Deus mandou. E logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo de número 5. Diz que Deus criou os céus. Isaías 45, versículo 7. Diz que Deus formou a luz. E criou as trevas. Em Amós 4, versículo 13. Diz que Deus criou os ventos. Em Colossenses 1, versículo 16. Paulo diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Apocalipse 4, versículo 11. Diz que Deus criou tudo. E em Apocalipse 10, versículo 6. Diz que Deus criou o céu, terra e mar. E tudo que nele há. Então Deus criou. Em Apocalipse 10, versículo 6. João diz que Deus criou o céu, terra e mar. E tudo que nele há. Então Deus criou. Tudo. Se Deus criou tudo. Como de fato Deus criou tudo. Antes de Deus criar tudo. Deus estava onde e com quem Deus estava? Boa pergunta não? Deus estava na eternidade passada. Deus estava na eternidade passada. E Cristo estava no seio do Pai. No livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Palavras do próprio Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26. O apóstolo Paulo deixa claro para a igreja em Colossos. Que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. E em todas as gerações. Agora foi manifesto aos seus santos. Então Cristo estava em Deus. No seio do Pai. No período que a gente chama na teologia de período da pericorese. A dança da trindade. Mas Deus resolve criar. E primeiro Deus cria o reino invisível. Ou seja, os anjos. Por que eu digo que Deus primeiramente criou os anjos, o reino invisível? Porque em Jó, capítulo de número 38, versos 3, 4, 5, 6 e 7. Quando Deus resolve abordar alguns temas para Jó. A respeito do estabelecimento dos fundamentos da terra. Deus deixa claro que as estrelas lhe aplaudiam. Estrela aqui em Jó, capítulo de número 38. São os anjos que estão aplaudindo a Deus pela obra da criação. Ou estabelecimento dos fundamentos da terra. Na verdade a Bíblia fala muito acerca de anjos. Principalmente no livro de Apocalipse. Um livro que eu amo demais. Apocalipse 4, verso 6. Tem anjos na base do trono de Deus. Isso fala da estrutura do trono. E são os quatro querubins. Seres coatitas e celestiais. Por que seres coatitas? Porque os coatitas que eram filhos de coat. Eram aqueles que levavam a arca nos ombros. Assim também existem quatro querubins. Que carregam o trono de Deus nos seus ombros. Porque o trono de Deus não é imóvel. O trono de Deus é imóvel. E os querubins. Já leu o Salmo de número 18. Os querubins voam com o trono de Deus nas suas costas. Mas além dos querubins, Deus também criou os anjos que ficam ao redor do trono. Apocalipse 5, verso 11. Em Apocalipse 8, verso 2. Tem anjos com trombetas. Apocalipse 8, verso 3. Tem um anjo que fica no altar do incenso. O incenso que está diante do trono de Deus. Esse anjo, sem sombra de dúvidas, é o anjo Gabriel. O anjo das respostas, das orações. Apocalipse capítulo 10. Tem um anjo forte, vestido de uma nuvem. Que está sobre a terra e o mar. Apocalipse 12, verso 7. Fala do príncipe, o arcanjo Miguel. Em Apocalipse 14, verso 6. A Bíblia fala de anjos que voarão pelos céus. Anunciando o evangelho eterno. No período da tribulação. No 14, verso 8. Tem um anjo que é o anunciador da queda de Babilônia. Em Apocalipse capítulo 14, verso 17. Tem um anjo com uma foice na mão. Em 14, verso 18. Tem um anjo com poder sobre o fogo. Em 15, verso 1 de Apocalipse. Tem anjos com poder sobre pragas. Em Apocalipse 16, verso 5. Tem um anjo das águas. Em Apocalipse 19, verso 17. Tem um anjo que fica no sol. Na verdade tem anjos para tudo. Inclusive tem anjos aqui nesta noite. Mas não estamos aqui para ser adorado. Estamos aqui para observar a igreja adorar. Porque o único digo de adoração é Ele. O poderoso. Só que diante dos anjos que Deus criou. Miria, diz e Miria, diz e Miria, diz de anjos. Incontáveis anjos. Dentro das suas respectivas categorias. Deus, Ele criou um ser. Um anjo especial. É claro que a Bíblia não fala, literalmente, a respeito desse anjo. Senão em dois textos distintos. Isaías, capítulo de número 14. E Ezequiel, capítulo de número 28. A verdade é que esse anjo, a gente o conhece como Lúcifer. Mas na verdade é um erro de transliteração em Isaías, capítulo 14. Mas na verdade o nome dele é chamado, entre os antigos, de Shamael. Aquele que atrai a Deus por sua beleza. É preciso que a gente entenda que Ezequiel, capítulo de número 28. É um texto de dupla referência. Repete após mim. Texto de dupla referência. Texto de dupla referência. O que é um texto de dupla referência? É quando o texto está falando de algo ou de alguém. Mas ao mesmo tempo está falando de outro algo ou de outro alguém. E Ezequiel, capítulo de número 28. É uma lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro era Etibaal 2. E Tiro estava edificada sobre a chamada Ilha Sagrada. Daí o pensamento sobre o humano. Pois esta ilha tinha grande prosperidade e beleza. É claro que quando você lê o texto. Você percebe de forma fácil, sem nenhum tipo de esforço. Que existem algumas características nesse texto. Que não podem ser atribuídas a humanos. Vamos lá? Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo. Filho do homem. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Que é Etibaal 2. E diz-lhe. Assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor da medida. Cheio de sabedoria. E perfeito em formosura. Ora. Não existe homem nascido perfeito. Depois de Adão. Essa palavra perfeito em hebraico significa Iof. É algo que foi feito dentro de uma simetria. Sem erros. Dentro de uma perfeição. Por isso o texto está falando ao mesmo tempo de Tiro. Ao mesmo tempo está falando desse ser que Deus criou. O versículo 13 diz. Estavas no Éden. Ora. Etibaal 2. Nunca esteve no Éden. Jardim de Deus. O jardim de Deus aqui é o jardim das delícias inefáveis. E Ezequiel diz. Estavas no Éden. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topaz, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncle, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado. Foram preparados. É por esse texto aqui do versículo de número 13. Que alguns teólogos defendem. Que quando Lúcifer foi criado. Também foram criados os instrumentos de louvor. E acoplados a Ele. Coisa que eu não concordo. Mas concordo que quando Deus o criou. Também criou os instrumentos de louvor. Você já percebeu que a música muda o ambiente? Você já percebeu isso? A música é extraordinária. A música foi criada para Deus. Quantas notas existem na escala musical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quantas notas? Sete notas. E sete aponta para algo que é completo. Algo que é total. Algo que é perfeito. Isso significa que o louvor, a adoração pertence somente a Deus. A música foi criada para Deus. Então esse negócio, o tiro daqui. Essa depravação dentro da letra. Crente não ouve esse tipo de música. Crente escuta músicas que adoram ao nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Desci no monte santo de Deus e estavas. No meio das pedras afogeadas andavas. Lúcifer era um tipo de maestro de música no céu. E o céu não existe zumbis. São anjos que têm personalidade. Porque Deus não criou robôs. E os céus existem em santuários. E Lúcifer organizava esses anjos para ir para o pátio da adoração. Para prestar cultos a Deus. E à medida que ele prestava cultos a Deus. As pedras afogeadas se acendiam. Identificando o perfeito louvor da maestria desse ser extraordinário que Deus criou. Só que Lúcifer começou a olhar para si mesmo. E ele começou a se achar perfeito. Mais belo que os demais anjos. E sabe o que ele fez? O versículo 15 diz que ele era perfeito em seus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Essa palavra na multiplicação do teu comércio. Em hebraico significa recugem. Que é tráfico de influências. Lúcifer foi o primeiro traficante de influências. Ele traficou influências com os demais anjos. Nós só vamos entender isso quando a gente ler Isaías capítulo de número 14. Até aqui estamos indo bem? Digam amém. Vamos a Isaías capítulo 14. Versos de número 11, 12, 13. E o versículo de número 14. Olha o que Isaías diz. A verdade é que o capítulo 14 é um contexto do capítulo 13. Esse capítulo de número 14, assim como o 13. É uma profecia de Isaías contra o rei de Babilônia. Um rei que vai viver 200 anos na sua frente. Mas era um rei que teria as mesmas características de Lúcifer. Orgulhoso, prepotente, arrogante. E no versículo 11 do capítulo 14, que é um texto também de dupla referência. Diz assim. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Olha os instrumentos outra vez aqui. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Que é daqui que é transliterado o nome Lúcifer. Que quer dizer portador de luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. É claro que não era Lúcifer que debilitava as nações. Mas era o rei de Babilônia. Mas o texto é de dupla referência. E tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu. Aqui está o pecado de Lúcifer. Eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Repete por duas vezes após mim. Semelhante ao Altíssimo. Mais uma vez. Quando Lúcifer diz eu subirei ao céu. Ele está dizendo eu vou tirar o lugar de Deus. Quando ele diz eu exaltarei o meu trono. Acima das estrelas. Que aqui são os anjos. Ele estava dizendo que iria governar os anjos. Ele diz que se assentaria no monte da congregação. Na banda dos lados do norte. E eu subirei acima das nuvens. Ele está dizendo. Eu estarei acima da glória de Deus. E serei semelhante a Ele. É por conta desses pecados. Que Deus expulsa Lúcifer do céu. Com uma terça parte dos anjos que se rebelaram com ele. É claro que quando Deus expulsa Lúcifer do céu. Lúcifer não caiu na terra. Como alguns teólogos defendem. E até alguns arqueólogos. E destruiu a terra. E que já existia dinossauro. Eu vou nessa contramão. Porque eu sou assim. Bem bíblico. Bem dispositivo. Então Lúcifer quando foi expulso. Ele não caiu aqui. Na terra. A terra não foi destruída. E eu vou te provar na Bíblia. Que isso não aconteceu. Pastor Lúcifer se estabeleceu aonde? Se estabeleceu no mesmo lugar que está até hoje. Nas regiões celestiais. É claro que anjos de diversas categorias. Se rebelaram com ele. E ele se estabeleceu. Nas regiões celestiais. Porque tudo isso aqui era água. Tudo era? Vamos lá. Tudo era? Tudo era água. Gênesis capítulo 1 versículo 1. O texto diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Esse no princípio aqui em hebraico. É um tempo inimaginável. É um tempo matematicamente indecifrável. Isso é num princípio que a gente não sabe quando que foi. Que aconteceu. Que Deus criou o céu e a terra. O versículo 2 diz. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gosto do texto hebraico aqui. Porque é. Que significa que o Espírito Santo veio e pairou. O verbo hebraico parou. É mera refet. Mera refet é um verbo que só pode ser atribuído a aves que põem ovos. E depois chota os ovos para nascer os filhotes. Você está me dizendo que o Espírito Santo é uma ave? Não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma incubadora. Ele é o primeiro missionário que veio. E pairou em questões desordenadas. Para preparar o ambiente da criação. E o Espírito Santo paira. Porque ele é de movimento. Eu acho que é por isso que os crentes entram no mistério. Então ele paira em questões desordenadas. Para preparar o ambiente da criação. Lúcifer que agora já não é mais Lúcifer. Porque ele é o diabo. O acusador. Está lá em cima nas regiões celestiais. Sem entender nada do que está acontecendo. Porque o Espírito Santo está pairado. Nessas questões desordenadas. Para preparar o ambiente da criação. Quando de forma repentina aparece o Pai. E quando o Pai aparece. Ele aparece gritando. Deus apareceu gritando. Como assim pastor? É. Deus apareceu gritando. E Deus grita. Haja luz. E a luz emana dele. A luz existe. É por isso que os antigos dizem que Deus é a nertamide. A luz perpétua que nunca se apagará. E a Bíblia diz no versículo de número 4. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Versículo de número 6. Eu disse que tudo aqui era água. E disse Deus. Haja uma expansão no meio dos céus. Das águas. E haja separação entre águas e águas. E Deus começa a separar águas de águas. Mas lembre-se que no versículo 1. Deus já havia criado os céus e a terra. Só que quando Deus criou a terra. Pastor Vinícius. Deus pegou a terra e escondeu. Deus escondeu a terra. A terra não era visível. A terra estava escondida. E está escrito na sua Bíblia. Verso de número 7. Fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde. E amanhã, no dia segundo. O versículo 9. Disse Deus. Deus a juntem-se as águas debaixo dos céus. Num lugar. E apareça a porção seca. Deus quando criou a terra. Deus pegou a terra e escondeu a terra dentro das águas. A terra só aparece quando Deus ordena. Que as águas se separem das águas. E que apareça a porção seca. E assim foi. O versículo 10 diz. E chamou Deus a porção seca. Terra. E ao ajuntamento das águas. Chamou mares. E viu Deus que era bom. Só que Deus não trabalha com nada parado. Deus ordena a terra que produze. E disse. Deus produza a terra. Erva verde. Erva que dê semente. E a terra começou a produzir. Não fique pensando que as árvores já nasceram com frutos. Tudo tem um princípio. Tem um processo. As coisas não é da hora para a outra. O reino de Deus não é o Burkin. Não é o McDonald's. Que você vai no drive-thru. E chega lá. Pede um hambúrguer. E sai comendo. Tem princípio. Ninguém se forma da hora para a outra. Tem um processo. Quem está entendendo o que eu estou falando. Diga um glória para Jesus. E disse. Deus produza a terra. Erva verde. Erva que dê semente. Árvore frutífera. Que dê fruto. Segundo a sua espécie. Cuja semente esteja nela. Sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva. Erva dando semente. Conforme a sua espécie. E árvore frutífera. Cuja semente está nela. Conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde. Amanhã o dia terceiro. E disse Deus. Haja luminares na expansão dos céus. Para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais. E para tempos determinados. E para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus. Para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Vocês sabem que existem mais estrelas. Na nossa galáxia do que. Areia na praia do mar. E Deus criou os dois grandes luminários. O sol e a lua. O sol é 330 mil vezes maior que a terra. E olha o que o texto diz. Que após Deus criar. Deus os pôs. Na expansão dos céus. Vocês sabem o que significa isso? É que Deus criou o céu. E o sol. E a lua. E Deus pegou o sol com a mão. E ele colocou o sol no lugar. Você já viu alguém que pega o sol com a mão? Você conhece algum Deus que pega o sol com a mão? E Deus pegou a lua. E colocou a lua na órbita. A lua é a boia da terra. Você sabia? Você sabia que se a lua subir demais. A terra ela morre de seca. Se a lua baixar demais. A terra inunda de águas. A lua ela serve para sinais. Cortar cabelo. Plantar. Colher. Ela oxigena os rios. Os mares. Sabia disso? A igreja inclusive. É tida na bíblia como a lua. Não é como estrela. Na igreja não tem estrela. Na igreja não tem estrela. Estrela tem luz própria. Gases. A lua não. A lua só alumia por causa do sol. A igreja só. E outra. A ordem de Deus é que a lua alumie de noite. Porque ela precisa da luz do sol para alumiar. A igreja precisa da luz de Cristo. Que é o sol da justiça. E detalhe. E detalhe. E detalhe. E detalhe. Deixa eu perguntar nesta noite aqui. Quantos aqui brilham por Jesus Cristo de Nazaré? Levante uma das mãos por gentileza. Levanta uma das mãos. Aponta um dedo de profeta. Pelo menos para 20 pessoas aí. E diz. Você tem que acender essa luz. E foi a tarde, amanhã, o dia quarto. E diz. Deus produz as águas abundantemente. Répteis de alma vivente. E foi as aves sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. Mamíferos que Ele mesmo deu o nome. E todo réptil de alma vivente. Que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda ave de asas. Conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo. Frutificai. A palavra de hoje é frutificai. Multiplicai. É que esse ambiente aqui não vai caber para vocês. Multiplique. E multiplicai-vos. E enchei até as águas dos mares. E as águas se multipliquem na terra. E foi a tarde, amanhã, no dia quinto. Versículo 24. E disse Deus. Produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie. Gado. E répteis. E bestas feras da terra. Conforme a sua espécie. Eu preciso parar aqui um pouco para explicar a vocês. Bestas feras da terra. As bestas feras aqui é aquilo que a gente conhece como dinossauros. Dinossauro é um nome científico que existe de 300 anos para cá. Que significa terríveis répteis. O nome deles, biblicamente falando, são dinossauros. E alguém pergunta. Pastor, como era que o tiranossauro Rex vivia com Adão? É que naquela época, no tempo de Adão. Tantos animais como o homem eram herbívoros. Está escrito na sua Bíblia. Teve gente até que coçou a cabeça quando eu disse. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 29. Olha o que o texto diz. E disse Deus. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. E que está sobre a face de toda a terra. E toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servoizão para mantimento. Para vocês comerem. Agora o 30. E todo o animal da terra. E toda a ave dos céus. E todo o réptil da terra. Em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Tudo era herbívoro. O homem se relacionava com os animais. Pastor. Mas. Quando foi que os dinossauros morreram? No dilúvio. Sem sombra de dúvidas. Ah, pastor. Mas o teste do carbono. Do C14. Diz que esses animais foram criados. E viveram há milhões de anos atrás. Primeiro. Cientificamente já foi provada que a terra não é velha. A terra é jovem. Tá. Segundo. Eles sim foram criados em Gênesis 1. Não existiram antes. Porque a terra estava dentro das águas. Isso é bíblico. Se você não crê o que está escrito aqui. Creia pelo menos pela fé. Tá. E eles morreram no dilúvio. Por quê? Porque quando Deus diz a Noé. Que dois de cada animal. Ia até Noé. Não foi Noé atrás das aves. Dos répteis. Dos animais. Eles. Deus disse assim. Dois de cada um. Virão a ti. E as bestas feras não foram até Noé. As bestas feras não foram. Bastou mais um teste do carbono. Diz que eles viveram há milhões de anos. Aí eu pergunto para você. Quando que a terra foi criada? Num tempo inimaginável. Tudo que vive na água. Deus usou como matéria-prima a água. Para criar o que vive na água. Tudo que vive na terra. Deus usou como matéria-prima. Para criar o que vive na terra. Então as bestas feras que vivem na terra. Deus usou como matéria-prima a terra. Eu vou esperar você pensar. A mensagem é para pensar. É antropologia. É ciência. É ecologia. Capítulo de número 1. Versículo de número 25. E fez Deus as bestas feras da terra. Conforme a sua espécie. E o gado. Conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra. Conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Cristo estava na criação. O Espírito Santo dava a vida à criação. O verbo é Cristo que sai da boca do Pai. No princípio era o verbo. A palavra. E a palavra estava com? Deus. E a palavra era? Deus. E o texto diz que todas as coisas foram criadas pela? Palavra. E sem a palavra nada do que foi feito. Se fez. Quem é o verbo? Cristo que estava no seio do Pai. Quando Deus falava. Haja. Cristo saia como verbo. E criava. E o Espírito Santo. Dava a vida à criação. Aqui é o sexto dia. O versículo de número 26. Deus ele precisa descer. Na terra. E Deus pega barro. Eu sei que você já pensou que Deus pegou e fez um boneco aleatório. Já viu até pregadores fazendo analogia com pessoas deitadas no chão. E achando que Deus pegou assim e fez aquele bolo de terra. E criou o homem. Não. Deus primeiro criou a estrutura do boneco. Deus não trabalha sem estrutura. Lembra de Ezequiel capítulo de número 37? Tem um ruído. Tem um reboliço. Depois tem osso no osso. Depois tem nervo. Depois tem carne. Depois tem pele. E depois tem espírito. Deus não trabalha sem estrutura. Deus trabalha com estrutura. Deus coloca primeiro os fundamentos. Deus não constrói o telhado primeiro. Ele constrói a alvenaria. E Deus construiu o homem. A estrutura do homem. O esqueleto do homem. Preencheu com barro. O diabo está lá de cima olhando. Não está entendendo nada que Deus está fazendo. O que ele está fazendo? Ele já criou esses seres nas águas. Ele já criou esses seres na terra. Ele já criou astros. Tem luz agora. Agora o que ele está criando? O que ele está criando com as suas próprias mãos? O versículo 26 diz que Deus gritou. Façamos o homem. Façamos o homem. Façamos o homem. A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Eu até pedi que você repetisse por duas vezes. Não você esqueceu. Você está tão empolgado pensando aí que você esqueceu. Qual foi um dos pecados de Lúcifer? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus faz o boneco. Que preenche esse esqueleto de barro. Ele diz assim. Façamos o homem. A nossa imagem. E aquilo que você queria ser. Não, 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 não. Não, satanás. O homem será a minha semelhança. Olha para mim. Você é a semelhança de Deus. Pega na mão de alguém. Se você puder. Pega na mão de alguém. Já qual é a mão de alguém. Diga. Você é a cara do pai. Você é a cara do pai. Você se parece com Deus. Você se parece com Deus. Pastor, mas eu sou. Eu sou amarelo como você. Você é a cara de Deus. Pastor, eu sou negro. Você é a cara de Deus. Pastor, eu sou branco. Você é a cara de Deus. Eu tenho cabelo duro. Você é a cara de Deus. Eu sou alto Você é a cara de Deus Eu sou baixo Eu sou a cara de Deus Eu sou calvo Pastor, eu sou gordinho Você se parece com Jesus Pastor, eu sou magro Você se parece com Ele Ele se ajusta à sua forma Quem se parece com Deus aqui Levanta a mão Deus não te O diabo não te odeia Porque você é rico O diabo não te odeia Porque você é pobre O diabo não te odeia Porque você É uma pessoa indolta Satanás te odeia Porque você se parece com Deus Você é a semelhança do Pai Imagine Deus batendo no diabo Quem pode celebrar o nome daquele que criou Todas as coisas Levante a mão Por favor Fale alguma coisa Que glorifique o seu nome Fale alguma coisa Que adore a sua santidade Fale alguma palavra Que possa magnificá-lo Eu espero você Fale alguma coisa Que possa adorá-lo Na verdade o criar aqui Pastor, é na mente Depois é que Deus forma O projeto de Deus não era um Eram dois Deus criou o homem e a mulher na mente Mas primeiro Ele formou o homem Deus primeiro Ele formou o homem Versículo de número 27 E criou Deus o homem Sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea o criou É que o projeto de Deus é dois O homem é incompleto sem a mulher E Deus os abençoou E disse-lhes Frutificai e multiplicai-vos E enchei a terra e sujeitai-a Pastor, se não bastasse Deus criar o homem Formar o homem do pó da terra Conforme a sua imagem A sua imagem Conforme a sua semelhança Deus pegou o Éden Prestem atenção nisso O Éden O Éden Não é jardim do Éden Não é jardim do Éden Olha o que diz o versículo De número 8 Do capítulo de número 2 De Gênesis O apocalipse está todo na minha cabeça Olha o que está escrito O que foi que Deus fez, pastor? Deus, Ele trouxe o Éden De lá pra cá Olha o que o texto diz Implantou o Senhor Deus Um jardim No Éden No Éden Porque Deus trouxe o Éden De lá pra cá Como assim, pastor? Pergunto pra vocês Onde estava a árvore da vida? No Éden A Bíblia fala Seis vezes Sobre a árvore da vida Três em Gênesis E três no livro de Apocalipse Sempre com a proposição Da árvore Ou a árvore da vida Essa árvore Estava no Éden E lembre-se E lembre-se que um rio Saía Do Éden Que se transformava Em quatro braços Lembram disso? E era através desse rio Que Deus se comunicava Deus achava Que Adão Não podia ser criado E permanecer sozinho Aí o que Deus fez Deus disse assim Adão O meu projeto Não é você só Aí Deus pegou E pá Matou Adão Ah, pastor Deus não matou Então tá bom Deus fez Adão dormir Adão dormiu Três dias Como assim, pastor? Deus Você tá louco, pastor? Esse primeiro Adão Lembra que Cristo Morreu na cruz Ficou três dias morto Cristo precisou morrer Pra dele nascer A igreja Irmãos, o homem É a coisa mais fácil Entendeu? Mas a mulher Deu trabalho Até pra Deus criar Três dias Você já reparou O homem vai lá Hoje eu esqueci gravata O sapato Eu tô parecendo Aqueles playboyzinhos Aqui andando no altar A mulher não É três horas Pra se arrumar A mulher assim Quando Adão Acorda Daquele sono Eva estava ao seu lado Deus disse assim Eu falhei uma disjuntora A disjuntora Para que esteja Como que diante de ti É uma auxiliadora Oposta a ele A mulher oposta a nós Não no sentido De ser a nossa Inimiga adversária Mas com visão diferente A mulher enxerga muito Vê muito Fala muito também, né? Vá numa festa Vá num ambiente Se tiver cem pessoas Eu consigo enxergar trinta Minha mulher consegue enxergar oitenta Você viu fulano? Não vi A mulher extraordinária O forte da sua casa, pastor Não é o senhor O forte da sua casa É a mulher Pula assim, pastor É que você, homem É barro A sua mulher É osso Nenhum homem aqui Nenhum homem aqui Suporta o que a mulher Suporta Nenhum homem aqui Conseguiria menstruar Uma vez por mês Carregar um filho No bucho nove meses Ficar enjoada Dor de cabeça Uma dor de cabeça Já derruba você Você não quer nem ir trabalhar A mulher está com um filho pequeno Está com outro no bucho Está enjoada Briga com o marido Fala no celular Arruma a casa Faz comida Vai no shopping Dirige Ninguém pode com a mulher não A mulher é tremenda Cadê as mulheres Dessa igreja As mulheres são finas São delicadas São mais cheirosas Não é? O homem já é bruto Já é cavalo A mulher é mais decente Características sexuais Secundárias As mulheres são diferentes É impossível viver sem a mulher Não é? Ó Aquele irmão está animado Na verdade o homem serve a mulher Quando a Bíblia fala Que o homem é rocha Cabeça Não significa que ele é o mandão Porque na verdade Quem manda mesmo É a mulher O homem pastor Ele é a proteção A mulher é a estrutura A mulher é a estrutura A Bíblia diz que a mulher É a coluna Pastor A coluna é quem sustenta Esse prédio Essa casa de oração A mulher é a coluna O peso está sobre a mulher O homem só é a proteção Da casa Você é o telhado Você é o telhado Da sua casa Você é a proteção Da sua casa Eu sou casado Modéstia A parte com uma mulher Muito bonita Sabe? Muito bonita E esses dias tinha um cara Mandando mensagem No Instagram No direct Você é linda Coraçãozinho Sabe? É Aquela carinha Emoji, né? Com carinha de coração Aí minha esposa Assim, amor Veja quem é que está Quem é que está Mandando mensagem pra mim Quando eu fui lá Era um atrevido Aí eu fui lá Mandei aquele emoji Do Satanás Mandei a faca O caixão E o buraco Aí ele gritou O sangue de Jesus Tem poder Aí eu mandei um áudio Eu vou comer Seu coração Com farinha O homem protege Porque o homem É telhado A mulher é estrutura Cadê os varões aqui? Levante a mão Os varões Irmão, não tem esse negócio não É homem e mulher É macho e fêmea É família Ninguém nasceu aqui Se não for de família De homem e de mulher Não tem E Adão, pastor Eu termino agora Adão E Eva Vivia No jardim de Deus O jardim Das delícias Inefáveis Todo crepúsculo Todo crepúsculo Todo pôr do sol Deus aparecia Pelas águas Porque a forma Mais próxima De Deus É água Tu sabia disso? Explique água Viva sem ela É simples E complexa Ao mesmo tempo Toda viração do dia Aparecia Deus Pelas águas Só em Deus Chegar Adão dizia O pai está on Quando Deus chegava Adão sentia Que Deus Tinha chegado Pastor Vinícius Deus chegou Deus chegou Vamos adorá-lo Era um relacionamento Porque Deus se relaciona Com o homem Deus se relaciona Com pessoas As santas E o diabo irado Com aquilo Sabe Começou a arquitetar Um projeto De retirar o homem Desse jardim De delícias Inefáveis E a serpente Que era astuta Começou a conversar Com Eva Uma espécie De sessão Espírita Usando técnicas De deturpação Como existe hoje Na teologia Foi assim que Deus disse Sim Mas não é assim não Vai ser assim É dessa forma E a mulher Ao sair daqui Já vai no celular Dando um bloco Para esse tipo De gente Afasta da tua vida Não se apaixone Não dê o seu coração A pessoas erradas Que vai destruir a sua vida E a sua comunhão Com Deus Que é valiosa Você precisa chegar Você precisa chegar aqui Você precisa chegar no seu trabalho Está dirigindo E Deus está presente Você sentir a presença Dele Levante uma das mãos Por gentileza Eu termino aqui agora Aponta um dedo Pelo menos para duas pessoas Diz Cuidado Com quem você se relaciona Cuidado com quem você Dá ouvidos Não vá pedir conselhos A pessoas fora da sua igreja Vá ao seu pastor Obedeça ao seu pastor Porque senão você vai se arrebentar O seu pastor vai te ajudar Vai Se precisa de bálsamo Tem bálsamo Se precisar de correção Tem vara Se precisar de luz Ele tem azeite Até o dia que Tem uma graça A graça está presente Aqui por favor Diga alguma coisa Que possa glorificá-lo Diabo disse Eu vou arrancar você Da presença E começou as sessões As sessões Não deu ouvidos Deus está falando Para alguém aqui nessa noite Não dá ouvidos A quem vai te arrancar Da presença de Deus Até um dia que Eva Pega do fruto Gente Tem um rapazinho maluco Na internet Dizendo que Eva Se relacionou Intimamente Com a serpente Não existe isso gente O fruto da árvore O fruto da árvore Da ciência do bem e do mal Era um fruto Não é relação íntima Eva quando comeu Do fruto Nada aconteceu Nada aconteceu E ela foi lá E disse Adão Eu comi Deus mentiu Para nós Nada me aconteceu E Adão se esqueceu Que o governo Estava com ele O governo Está com o homem E isso não é machismo É projeto de Deus E Adão ficou olhando Para Eva E Eva A mulher convence A mulher convence Nós temos provas De sobra na Bíblia Jezabel Convenceu Acabe A matar Nabote Dalila Convenceu Sansão Até que ele contou O seu segredo E ela cortou As tranças As tranças Dos cabelos De Sansão Que eram sete tranças Representavam Obdiência a Deus A mulher convenceu Adão A comer Daquele fruto E quando Adão Colocou na boca O fruto Ele percebeu Que estava nu Um olhou para o outro E se envergonharam Correram Pegaram Folhas De figueira E se taparam E não fique pensando Que Deus se apressou Para ir mais cedo Para o culto Porque quem vai para o culto É Deus Quem vai para o culto É Deus Pastor Não fique pensando Que Deus Ele foi mais cedo Para o culto Deus foi no mesmo horário No crepúsculo Só que quando Deus Chega lá Cadê Adão e Eva Não estavam lá Para adorá-los E pela primeira vez Deus gritou Como Adão Quando a gente erra Ele grita Ele usa o pastor Para puxar Nossa orelha E Deus gritou Adão Onde estás Adão? Deus sabia onde Adão estava Mas queria ouvir Da boca de Adão A pior coisa Para a nossa vida É quando Deus Começa a gritar Com a gente Porque quando Deus Começa a gritar Com a gente É porque a gente Não está sentindo mais Com a presença E é ruim Quando Deus está no lugar E a gente não sente Que Ele está no lugar A gente não sente A sua presença No lugar Mas eu sei que Nesta noite Nesta igreja Todo mundo que está presente Aqui Está sentindo Que Deus está aqui Se é verdade isso Por favor Fique em pé Em nome de Jesus Fique em pé Comigo Fique em pé Comigo Eu vou terminar A mensagem Com você de pé Onde está Adão? Onde está? Cadê o jovem Que canta? Eu poderia estar Pode cantar essa? Poderia? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Alguém sente A presença Do Espírito Santo Aqui? Deus, por favor Quem sente A presença Do Espírito Santo Quem sente A presença Do Espírito Santo Fale alguma coisa que glorifique o nome de Jesus Deus nessa noite não está gritando com você Deus está se relacionando com você Deus está se relacionando contigo Onde está você? Cadê você? Eu tenho uma palavra aqui para perguntar para alguém Eu tenho uma pergunta para fazer Quem entre nós aqui se afastou da igreja? Levanta a mão Quem se afastou da igreja? Pastor, me afastei Estou afastado da igreja Me decepcionei Pastor, eu caí Pastor, eu me entristeci Alguém entre nós, por favor Levante uma das mãos assim Só para que eu possa te ver Alguém entre nós Que se afastou da igreja, por favor Levante uma das mãos Não tem ninguém Eu só preguei para crente aqui hoje Só crente Só tem Aqui, o Espírito Santo está te chamando de volta Onde estás? Ele sabe onde você está Mas está te convidando Porque tem um sacrifício Que foi feito por você Lá em Adão Deus ia fazer Porque Deus matou um cordeiro Para tirar a pele do cordeiro Para vestir Adão Deus não quer você nua espiritualmente Deus quer você vestida Sai do teu lugar Vem aqui à frente Para orar por ti Está vindo ela ali Voltando para Jesus Veja se tem alguém Na sua direita Na sua esquerda Pastor Eu nunca fui da igreja Eu nunca fui crente Tem alguém assim Entre nós, por favor Você Nunca foi da igreja Vem da sua vida para Cristo Ter uma experiência com Jesus Venha sentir essa presença Se quiser vir Vem aqui à frente Eu quero orar por você Glória a Deus Se tiver mais alguém Enquanto ele canta Você Traz essa pessoa Se disponibilize em trazê-la aqui Trazê-lo aqui Aleluia Tem mais alguém Por favor Levante uma das mãos Eu quero orar por ti Tem alguém mais? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém Por favor Me traz Venha querida Venha Tua presença Me atraiu Tentei me esconder Por medo de não ver Mas Tua glória Me atraiu Tua presença Tua presença Me atraiu E a saça Pegou fogo E não se consumiu E a voz Que saiu dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conta a glória Conta a glória Um dia Conta a glória Vale mais que mil Quem sente a presença Quem sente a presença Do pai Quem sente a presença Do pai Tá vindo mais alguém aqui? Tá vindo mais alguém Uma família Nem qualquer outro lugar Mas Tua glória Me atraiu Meu Deus Tua presença Me atraiu Adore a Deus Se tiver mais alguém Traga aqui na frente Traga mais alguém aqui E não virei Diz Mas Tua glória Me atraiu Tua presença Me atraiu Deus É que a saça Pegou fogo E não se consumiu E a voz Que saiu dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou E o dia Diz isso aí Diz isso aí Vai É que a saça Pegou fogo E não se consumiu E a voz Que saiu dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou E um dia Contra glória Um dia Contra glória Vale mais Que mil Música Atraídos Atraídos Pela Cante isso Não me vejo Sem Atraídos 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 Pela Eu não Eu não me cansarei Se você Se você está sentindo A presença Para com vontade Se você está sentindo A presença De Deus Me dá um sinal Aí vai Três pontinhos Três pontinhos Se numa próxima oportunidade O pastor me convidar Para vir aqui A gente dá sequência Porque aqui tem O sacrifício E aqui tem A profecia De Deus Deus pregou O evangelho Quem primeiro pregou O evangelho Foi Deus O proto evangelho A profecia De Gênesis Capítulo 3 Versículo 15 Que nasceria Cristo E que a igreja Seria estabelecida E detalhe E detalhe E detalhe E detalhe A árvore da vida Não está mais aqui A árvore da vida Está no Céu O projeto de Deus Foi maior Depois que o homem Pecou Porque tem criação Queda Redenção E glorificação Os quatro fundamentos Da teologia Aí veio Cristo Para morrer Na cruz do Calvário Cristo morreu Na cruz do Calvário Você sabe por quê? Porque lá no Éden O homem perdeu O DNA de Deus Fala pro irmão aí O homem perdeu O DNA de Deus Aí um dia Nicodemus Foi ter com Jesus De noite E Jesus disse A Nicodemus É necessário Nascer De novo Da água E do Espírito Por que que Jesus Diz que a gente Tem que nascer De novo Da água E do Espírito Porque o homem Havia perdido O DNA do Pai Mas Jesus Veio morrer Para restituir O DNA do Pai E nós Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim O Senhor nasceu Aonde? O Senhor nasceu Em Salvador O Senhor é solteiro Apolitano Se o Senhor precisar Da sua certidão De nascimento O Senhor vai ter Que ir em Salvador Eu nasci na Bahia Na cidade de Ipirá Se o Senhor precisar Da minha certidão De nascimento Eu vou ter que ir Lá no cartório De Ipirá Na Bahia O Senhor nasceu Aonde? A Senhor Se o Senhor precisar Da sua certidão De nascimento Você vai ter que ir Lá na jurisdição Que o Senhor nasceu No cartório Pra pegar Sua certidão De nascimento O Senhor nasceu Aonde, pastor? O Senhor nasceu Aonde? Recife Se o Senhor precisar Da sua certidão De nascimento Vai ter que ir Lá em Recife No cartório De Recife Pra buscar Sua certidão De nascimento Não sei se você Tá entendendo Irmão Jesus disse Vai ter que nascer Outra vez Pra que o nome De vocês Esteja lá No cartório Celestial O livro Da vida É que a saça Pegou fogo E não se consumiu E a voz Que saiu dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conto a glória Vale mais Vai! Essa E a voz Que saiu dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conto a glória Um dia Conto a glória Vale mais E o meu coração Nós vamos orar agora Vamos orar Para os irmãos Que aqui já estão Mas eu quero Pera-se Existe mais alguém Alguém que deseja Aceitar Jesus Como Senhor Único e suficiente Salvador da sua vida Se você quer Declarar isso Nessa noite Saia do teu lugar E vem aqui Pois junto com esses irmãos Nós vamos adorar a Deus Nós vamos orar Para você Se tem ainda alguém Que deseja Está com desejo De entregar a sua vida Para Jesus Sai do teu lugar Porque nós vamos orar Para você Vocês que estão aqui À frente Digam assim comigo Eu Confesso A Jesus E declaro Que Ele É o meu Senhor Único E suficiente Salvador Diga assim Senhor Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida E me aceita Como tua filha Pai Eu abençoo essas vidas Preciosíssimas Obrigado pela grande festa Que há nos céus E nós nos juntamos E nós nos juntamos Aos anjos E fazemos festa Também aqui na terra Para adorar ao Senhor Por essas vidas Que tomam a decisão Pelo teu nome Que o Senhor Continue abençoando A vida de cada uma delas Que o teu reino Se faça presente Que o teu espírito Possa habitar Nessas vidas E que nunca E nada Possa afastar O teu espírito Dessas vidas Que o Senhor Seja prioridade Na vida deles Delas É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus E toda a igreja diz Nós queremos anotar O nome de vocês Dá uma Bíblia de presente Vocês vão aqui Com os irmãos Nós queremos acompanhar vocês Espiritualmente Se vocês quiserem Vocês podem se dirigir aqui Porque nós vamos Presentear vocês Cante a que a sarça É que a sarça Pega o fogo E não se consumiu E a voz que saiu De um dia me assai E meu coração Queimou até que descobriu Que um dia Com tua glória Vale mais que mil E a sarça Pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu Dela um dia Me atraiu E o meu coração Queimou até que descobriu Que um dia Com tua glória Um dia Com tua glória Vale mais que mil Quem diz amém Por isso Louvado seja Deus Irmãos O primeiro dia Em três dias aí Onde o Senhor Estará falando Se revelando E trazendo a sua palavra A sua igreja Amém Você é nosso convidado Para estar aqui conosco Nesse mesmo horário Amanhã Sexta-feira Às 19h30 Celebrando A Deus conosco Você sair aí Tem uma cantina abençoada Onde você pode sentar lá fora Confraternizar com alguém Tem churrasco Tem bobó de camarão Tem Hambúrguer gourmet Tem doces Tem muita coisa boa lá E você pode Confraternizar com alguém Sentando lá fora Para comer alguma coisa Amém irmãos? Amém irmãos? Amém Pastores que estarão conosco Deus abençoe a vida de vocês Pastor Danilson Lima Recomenda os livros lá fora Está lá fora o material dele Você pode também adquirir E ser abençoado Está aí atrás Então você pode passar E ser abençoado Embaixo do mezanino Você pode passar ali Que os livros do pastor estão lá E você também Será abençoado por isso Quem diz amém por isso Levanta suas mãos comigo Pai Diante da tua presença Eu quero te louvar Agradecer Louvar e exaltar O teu santo nome Por tudo que o Senhor Tem feito em nossas vidas E continuará fazendo Agora eu abençoo a tua igreja O teu povo E declaro em nome de Jesus Leva-nos em paz Para onde quer que formos Livra-nos Guarda-nos Protege-nos de todo o mal Que a tua mão de Deus Permaneça estendida Sobre as nossas vidas E o teu poder E a tua graça conosco Obrigado pela vida Do teu filho Que esteve aqui Ministrando a tua palavra Abençoa o ministério Que o Senhor tem colocado Em suas mãos A sua família Traz Leva ele na tua paz Fica conosco Que estamos aqui E a tua presença Seja sempre Em nossas vidas Nós te pedimos E já te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus E toda a igreja diz Aos irmãos A banda Deus abençoe vocês também Em nome de Jesus Faça assim Com as suas mãos Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Do nosso Pai A comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo Sejam com toda a igreja Todos dizem Feche as suas mãos Receba tudo Que o Senhor te entregou Cumprimenta Cumprimenta 5, 6, 7 pessoas E vamos em paz Em nome de Jesus Deus abençoe vocês também Deus abençoe vocês também Deus abençoe vocês também Amém Deus abençoe vocês também Amém 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 Obrigado.